Música 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 do treino e mesa do fadente de Lorena. Hoje vou apresentar mais um treinamento, vocês viram que o meio das bolas que a gente treina no início é muito diagonal, o exercício que vou passar agora vou fazer batida de backhand paralelo e batida de forehand paralelo também, para vocês verem porque a gente só faz diagonal, são exercícios que faz falta para gente, entendeu? Então por isso que a gente tem que treinar essas bolas, tá vendo aqui? Naquele exercício não era diagonal, agora é paralelo, só Entendeu pessoal? Agora fazer de backhand paralelo e batida de forehand paralelo, tá vendo? Então vamos trabalhar agora. Viu como tinha o nosso treino, né, pessoal? Essa é a variação de todos os exercícios que a gente sempre faz no treino. Então, na próxima aula que a gente fizer, eu vou mostrar mais efeitos. Mas essa semana eu passei só exercícios de perna e de braço que a gente faz em todos os exercícios, na parte prática nossa. Tá bom, pessoal? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri